Música Pelo seu pronunciamento dessa tribuna, dessa carta Acho que 99% do senhor falou, quase que tudo é verdade Realmente, eu notei já que nesta carta tem sido uma certa desmotivação dos vereadores Mais de mil inquirimentos foram aprovados, projetos de lei, de indicação, vários E até agora quase que nada foi atendido Isso é muito ruim para o povo de Calcaio Quando o vereador está desmotivado, está desacreditado É porque realmente nós estamos chegando em uma situação insustentável É necessário que essa casa se reúna e procure o seu prefeito imediatamente Para que ele possa dar uma resposta a tudo isso Porque nós não temos, repito, nós não temos a lei Infelizmente a lei não dá o poder a nós de executar Nós temos somente duas funções básicas Que é legislar e fiscalizar e propor melhorias através de requerimentos Progresso de lei, de indicação para as nossas comunidades Pode ser que a partir de agora Haja um despertar mais nessa casa Que nós possamos nos unir nesse sentido Para que o prefeito, que eu considerei uma pessoa honesta e dedicada à cidade Nos explique qual é o problema É de gestão? É de recurso? É o secretário que não está rendendo o esperado? O que está acontecendo? Para que tudo isso, Calcaio, esteja repassando tudo isso Servidores em greve, reclamando de reposição salarial Reclamando da melhor situação de trabalho Obras paralisadas em Calcaia Muitas obras paralisadas Por que? Já se passaram dez meses e continua assim Nós merecemos, e o povo Calcaia, uma explicação Uma justificativa para tudo isso Se já passou a pior fase Se a partir do mês que vem vai começar realmente a executar Pelo menos parte do que o povo necessita É isso que a gente espera do prefeito